Olá, este é o canal Dicas Animais de 4 Patas. Nesse vídeo vou passar como você pode adestrar seu cão em 5 minutos. Só um recadinho rápido se o seu cão reproduz algum desses comportamentos como Cão desobediente, problemas de higiene, problemas no passeio, destruição de objetos, cão que pula, latidos em demasia, xixi e cocô no lugar errado, automutilação, agressividade, ansiedade por separação, Cão que foge, assista a esse vídeo até o final que eu tenho um método que é para você. O adestramento de cães é uma preocupação constante entre pais e mães de cachorro. Ensinar alguns truques ao pet pode ajudar a facilitar algumas tarefas do dia a dia com ele e também é uma forma de educá-lo a obedecer aos comandos do tutor. Como adestrar cachorro pode ser uma atividade misteriosa, é preciso entender o máximo possível sobre o assunto. Principalmente em momentos em que passamos mais tempo em casa, o pet sente a mudança e, consequentemente, ambos já não sabem mais o que fazer para passar o tempo juntos. Uma alternativa muito legal para cachorros de todas as idades e raças, é ensinar alguns truques. Ou seja, utilizar alguns comandos básicos de adestramento. Como adestrar um cachorro do jeito certo? Os comandos para cães além de reforçar comportamentos positivos, contribuem para o bem-estar físico e mental do pet. Há o estímulo da memória e do raciocínio, diminuição da ansiedade e a correção de problemas comportamentais. Portanto, primeiro precisamos levar em consideração dois passos muito importantes. 1. A importância da repetição no adestramento de cães. Não se esqueça de que o adestramento de cães é um treinamento de, por isso, é essencial repetir diversas vezes cada ação com o cachorro até que ele aprenda o que você deseja, seja sentar, dar a pata, deitar ou ficar. 2. Use recompensas durante o adestramento de cães. Diversas coisas podem ser consideradas uma recompensa para os cães. Por exemplo, a atenção que o tutor demonstra ao olhá-lo. Frases positivas como bom garoto. Ou muito bem, carinho e petiscos. Essas recompensas são grandes aliadas do adestramento de cães. Elas incentivam o pet a fazer os movimentos que você quer durante o início do processo, até que se tornem hábitos comuns do cachorro. Truques para o adestramento de cães. Como ensinar seu cachorro a sentar. Para aprender como ensinar o cachorro a sentar, pegue um petisco, mostre para o seu cãozinho. Mantenha-o perto do nariz do cachorro. Mova o petisco até atrás da cabeça, permitindo que a cabeça dele siga o petisco, acompanhando o movimento, faça com que ele se sente. Quando o cachorro sentar, diga senta, e dê o petisco para ele. A reação natural de muitos cachorros é sentar, como se estivessem esperando a comida. Se isso acontecer, recompense com palavras de incentivo ou com o aperitivo. Como ensinar seu cachorro a dar a pata. Para aprender como ensinar o cachorro a deitar, pegue um petisco e segure-o com as mãos fechadas. Aproxime as mãos do focinho e faça com que ele cheire sua mão, identificando a presença do petisco. Encoste a mão fechada no chão. Ele a seguirá. Em seguida, deslize a mão pelo chão à frente do cachorro para indicar que ele deve segui-la. Assim a cabeça dele já estará encostada no chão. Como ensinar seu cachorro a ficar? Se você quer saber como ensinar o cachorro a ficar, dê o comando para o cão sentar. Abra a palma da sua mão à frente do cachorro sem tocá-lo e diga fica. Dê alguns passos para trás e repita o comando fica. E não se esqueça de oferecer a recompensa. Então como eu disse no começo do vídeo, se o seu cão reproduz alguns daqueles comportamentos, esse método que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo é para você. E mais imagine seu cão, respeitando limites e descansando na sua caminha, enquanto você assiste televisão, sentado no sofá, levantando e indo sozinho para o pátio, fazer as suas necessidades, e retornando para dentro de casa assim que terminar. Fazendo companhia para você dentro do carro e se comportando em passeios, viagens, trilhas, acampamentos. Sabendo se comportar na presença de outras pessoas e animais. Andando na rua ao seu lado, de forma tranquila, sem puxar na guia ou ficar parando para cheirar tudo o que encontra pela frente. Então já que você chegou até aqui, deixe aqui abaixo nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.